E nesse final de semana a turma LGBT invadiu as ruas de Vitória da Conquista com muitas cores e alegria de sobra. Mas o objetivo era mais que diversão, era fazer um alerta contra o preconceito e a favor da diversidade. Uma sociedade democrática e livre de preconceitos. Parece que na prática não é bem assim que funciona. As diferenças ainda tem sido motivo de preconceito. E para chamar a atenção dos conquistenses, a primeira parada do Orgulho de Ser LGBT foi realizada neste final de semana, com o tema Respeito à Diversidade. Esta parada para a gente é um momento de glamour. Por quê? Porque nós vamos estar mostrando para a Conquista que o gay é gente, que o gay trabalha e claro, que a comunidade hétero também nos apoiam. E esse é o momento. Nós somos pessoas. Nada mais queremos que mostrar a expressão do direito da livre cidadania. É só isso que nós queremos. Vermelho, luz. Laranja, cura. Amarelo, sol. Verde, calma. Azul, arte. E lilás, espírito. Essas são algumas das cores que estão no arco-íris. A bandeira do orgulho gay, que desde a década de 70 luta contra a homofobia. Olha, a importância é a seguinte. Conquista ultimamente está tendo muito preconceito contra os gays, lesquias e travestis. Ultimamente tivemos agora a semana, tem mais ou menos dois meses que mataram um gay. Esse movimento é para mostrar para as pessoas que gay, lesquias, travestis, bissexuais são todos iguais. Tem início aqui com concentração na Avenida Jorge Teixeira, a primeira parada do Orgulho de Ser LGBT. A barada vai até o Bosque da Paquera, levando a mensagem de respeito à diversidade e alegria à cidade de Vitória da Conquista. Daqui de cima do trio nós podemos ver a comunidade LGBT e os simpatizantes dando apoio ao evento. A população LGBT ultrapassa 18 milhões de brasileiros. E Vitória da Conquista precisa se atentar a essa realidade. lutando pela igualdade através de políticas públicas que combatam a homofobia e prezem pelo convívio social respeitoso. A primeira coisa que eu poderia dizer é que é um momento histórico de Vitória da Conquista. Isso que nós estamos presenciando é algo que vai ficar para a história. É a primeira parada gay. Nesse mês, uma série de atividades foram desenvolvidas em prol dessa luta, como seminários, grupos de discussão, apresentações culturais e exibições de filmes. A importância é para a gente lutar pelos nossos direitos de ser gay, lesma, bi e transexual. Então a gente está lutando pelo nosso direito, qualquer um, nós temos o direito de qualquer uma pessoa. O ativista André Cairo estava lá dando apoio ao movimento. Olha, isso é mais uma forma de demonstrar às pessoas que discriminam os homossexuais que até os super-heróis são discriminados. E aí eu coloquei gay, não, bate gay. Porque aí já é uma resposta inteligente. A comerciante Neide de Jesus é simpatizante e participa das paradas no Rio e São Paulo. Aqui vai ser boa essa parada gay, para que as pessoas homofóbicas saiam do armário, para de ter preconceito, que eu acho que o preconceito é a pior coisa que existe. Deu o recado.